Na paz o seu sorriso É o rei Pra lá, pensa o show Sucesso é o passado do presente Na paz o seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz o seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz E na ânsia mais louca No mel da sua boca Do alto as estrelas Me dizem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso Que você me dá Me dá Prince show Na paz o seu sorriso Na paz o seu sorriso Teus sonhos realizo No mel da sua boca Que a vida é o seu sorriso Teus sonhos realizo Eu acho que o meu amor